Essa mensagem é para você vereadores de Santa Cruz Capibaribe e você Fábio Aragão Você está de acordo? Você e vocês estão de acordo com esses decretos? Então aqui está meu alerta, faça alguma coisa pela população Distribua alimento, no mínimo que vocês podem fazer, distribua alimento àquelas pessoas que estão desempregadas Sejam homens, tenham respeito com as pessoas Aqui está a minha dica, dê comida a quem tem fome, você prefeito e você vereador aqui de Santa Cruz Capibaribe Eu quero ver um de vocês que vai distribuir comida pelo menos uma vez durante esses 10 dias aqui em Santa Cruz Eu vou ficar de olho em vocês, para saber de qual vereador é capaz de abrir mão do seu salário Para alimentar pelo menos uma família aqui em Santa Cruz Está dando o recado aqui, Ricardo Jassanã